Olá, hoje vamos falar nesta quarta aula do nosso minicurso de norma, o tema é dinâmicas normativas. A primeira distinção que devemos fazer ao falar da normatividade na linguagem, pelo ponto de vista, é entre as normas práticas de uso e as normas explícitas. Todo o nosso comportamento linguístico, enquanto comportamento social, ele está guiado por normas práticas que são incorporadas, como diria o sociólogo francês Pierre Bourdieu, na forma de hábitos, são incorporadas como uma espécie de conhecimento prático que a gente vai adquirindo por meio da própria ação social, agindo socialmente em diversos âmbitos de uso. Essa noção de hábitos, enquanto conhecimento incorporado, um conhecimento prático, que muitas vezes não é consciente, serve a Bourdieu, por exemplo, para explicar a diferença que se dá no processo de escolarização entre os filhos de pais já escolarizados, com uma escolarização alta, que já têm um hábitos adequado para agir no mundo acadêmico, e aqueles filhos de pais não escolarizados, da classe trabalhadora, que não têm esse hábitos e, portanto, estão em uma situação já de início, de desvantagem em relação aos outros. Do ponto de vista do comportamento linguístico, a gente vai desenvolvendo também hábitos para agir, para interagir em diversas circunstâncias. E isso é um conhecimento que vamos desenvolvendo na prática. Por isso, quantos mais âmbitos de uso a gente frequenta, se a gente participa em diversos, enfim, se comunica, interage em diversos grupos sociais, em diversos âmbitos de uso, a gente vai ampliando o nosso repertório de normas práticas de uso, o nosso conhecimento prático do uso da língua. De qualquer jeito, todo o comportamento linguístico, assim como o comportamento social, ele está submetido às coerções dos grupos, da comunidade, dos grupos sociais, e está submetido a essas coerções e regulado de uma forma, na maior parte das ocasiões, prática. Vejam que nessa ideia de normatividade, a gente ainda não está falando de normas explícitas, que seriam normas já objetivadas, escritas, colocadas lá num papel, por exemplo, numa gramática, e tornadas públicas. Essa distinção é importante para entender que, na hora de abordar a questão da norma, é necessário tentar entender como interagem as normas práticas, as normas explícitas, qual é a relação que se dá entre essas normas práticas de uso, que são as que fazem com que algumas variâncias tenham prestígio e outras não, que são normas sempre mais fluídas, sempre mais vagas, elas constituem uma prática sempre fluída. Muitas vezes, quando se fala da sociolinguística, adequação linguística, parece que há uma ideia, às vezes, na adequação, como se a adequação fosse algo mecânico. Esta variante funciona nesta circunstância, esta outra funciona nesta outra circunstância. Na realidade, há um contínuo de aceitabilidade no uso das variantes linguísticas. Toda a prática linguística socialmente é fluída e é sempre uma questão de mais ou menos, sem cortes categóricos que diferenciem, por exemplo, variedades sociais perfeitamente delimitadas. Então, quando essas normas práticas, que são fluídas, quando elas são explicitadas, na realidade, as normas acabam experimentando o que Bourdieu chama de uma mudança quase ontológica. Elas se convertem em outra coisa. A norma explícita, na realidade, oficializa a norma prática, essa prática fluída, e em termos sociais acaba significando uma espécie de ratificação, de controle, de consagração. e de homologação de uma determinada prática. Isso fazia com que Bourdieu questionasse a distinção que é clássica para a linguística entre descrição e prescrição. Porque, desse ponto de vista, toda a explicação feita por um agente autorizado, neste caso o gramático, de uma norma prática, afinal, acaba cumprindo um papel social de homologação. Na realidade, a descrição linguística, desse ponto de vista, tem também um efeito glotopolítico, mesmo sem pretendê-lo. De qualquer modo, para a linguística é uma distinção importante, essa diferença entre descrição e prescrição. E, como dizem Ana Siles e Carlos Alberto Faraco, essa distinção, na realidade, se trata de uma diferença de atitudes diante do fato linguístico. Como eles dizem, na realidade, há uma atitude descritiva, que tenta perceber quais são as regularidades no uso da língua, e uma atitude prescritiva que tenta impor um modelo virtual de comportamento linguístico normativo. A atitude descritiva, por outro lado, tem permitido que os linguistas e as linguístas percebessem duas coisas que também são percebidas socialmente como enormemente revolucionárias. A descrição linguística permitiu compreender que não há caos na língua, que em todas as variedades linguísticas, independentemente do seu prestígio social, elas têm plenitude formal, elas são regulares, e respondem a coerções também sociais de uso, e que, portanto, qualquer variedade linguística tem também o mesmo potencial semiótico para dar conta de funcionar em qualquer outra realidade. Esse potencial semiótico não quer dizer que todas as variedades sirvam para tudo, mas todas as variedades podem potencialmente servir para tudo. Uma variedade linguística que nunca foi usada, por exemplo, para tratar de ciência física ou de química, e, portanto, não tem repertório de léxico nessas matérias, isso não quer dizer que não seja possível fazer uma intervenção, uma intervenção política, claro, glotopolítica, para que essa variedade, essa língua, passe a poder ser usada nesses âmbitos. Não há nada na variedade ou na língua em si que impeça com que ela sirva para qualquer função social que a comunidade considere necessária. Enfim, essa visão igualitária, que é uma visão científica da linguística descritiva, tem um enorme poder de contestação na nossa sociedade, que percebe, claro, as diferenças linguísticas sempre em termos de diferenças sociais. Enfim, pode servir até mesmo como essa percepção, como um instrumento político, e a linguística nesse sentido tem uma potencialidade também para intervir no debate social sobre a língua com esse conhecimento que coloca em termos científicos a igualdade entre os falantes. Outra visão descritiva da língua surgem também distinções na observação do funcionamento das variantes e das variedades sociais entre variedades próprias de diferentes grupos sociais. É assim como, por exemplo, no Brasil se consolidou uma distinção clássica aqui na sociolinguística brasileira entre norma culta e norma padrão. A norma culta seria a norma de uso que faz referência ao comportamento normal por parte das pessoas letradas consideradas cultas. Seriam as variedades de prestígio brasileiras, seria a norma culta brasileira. A norma padrão, por outro lado, é uma construção política que tem uma tradição, aliás, que não começou no Brasil, que começou em Portugal, e constitui um modelo virtual de língua. A norma padrão não é uma variedade real de uso, mas um modelo virtual. Enfim, além dessa distinção dicotômica entre norma culta e norma padrão, outros autores, como, por exemplo, no Brasil, o Dante Luquezi, ele propõe um conceito, o conceito de norma sociolinguística para lidar com a descrição da realidade sociolinguística no Brasil, neste caso, em qualquer outro lugar. Para ele, a norma sociolinguística, nesse conceito de norma sociolinguística, ele considera não apenas a frequência relativa de uso das variantes linguísticas entre os membros de cada grupo social, mas também a avaliação subjetiva das variantes que são comuns para um determinado grupo. A ideia de que essa norma é também uma norma subjetiva e que tem a ver com as atitudes dos membros de cada grupo social em relação à sua própria prática linguística. E ele incluiu um terceiro elemento para definir essa norma sociolinguística, que seriam as tendências de mudança, das mudanças em curso em cada grupo social, para mostrar que, efetivamente, essa norma diz respeito também a uma realidade dinâmica. Então, para a sociolinguística, é fundamental fazer essa distinção, que tem a ver com essas duas atitudes, descritiva e prescritiva, entre o que são normas de uso, que a gente pode descrever, e aí normalmente elas funcionam verticalmente na hierarquia social, entre as normas de mais prestígio, como diz o Marcos Banho, ou as normas estigmatizadas, que são aquelas que sofrem socialmente de preconceito linguístico. entre essas normas práticas, que podem ser descritas, e a norma padrão como um modelo virtual, construído, artificial, que responde a uma determinada tradição, e que é também dinâmico, mas é muito mais fixo e estável, precisamente porque depende, porque se constitui através da tradição. Esse modelo virtual, essa norma padrão, é um objeto político construído. O autor que primeiro descreveu esse processo de construção de norma padrão de uma maneira mais rigorosa, e mesmo extensa, foi o linguista norueguês, de origem norueguês, Einar Hogan. Para Hogan, ele diferencia quatro momentos no processo de padronização, que é o processo de construção dessa norma padrão. O primeiro momento seria o da escolha da variedade que vai servir de base para a elaboração do padrão, a seleção, portanto, dessa variedade de base. O segundo momento seria já propriamente o momento da codificação, que é o da elaboração de instrumentos normativos, uma ortografia, uma gramática e um dicionário, são os três grandes instrumentos utilizados para codificar a língua. O terceiro momento seria o da implantação ou da difusão dessa norma padrão, feito sobretudo através da educação, do sistema educativo e da grande mídia. Aí o Estado tem um papel fundamental para difundir uma norma já codificada. E um quarto momento, que na realidade seria um momento meio constante em todo esse processo, seria o de modernização. Seria a elaboração constante de recursos linguísticos, por exemplo, lexicais, repertórios terminológicos, para dar conta de todas as funções sociais necessárias para a língua. Considerando que a padronização supõe sempre um processo de redução formal, necessário para acompanhar um processo social de ampliação funcional. Isto é, quando uma língua, para uma língua ampliar as suas funções sociais, é necessário que ela reduza a sua forma através desse modelo virtual, que serve também como foco de reconhecimento da língua. Enfim, nesse esquema proposto por Haugen, de seleção, codificação, implantação e modernização, ele responde, pelo menos nessa sequência, eu poderia responder, a situações, por exemplo, de línguas minoritárias que experimentam um processo de padronização recente, e meio, enfim, forçado, artificial, como produto de uma intervenção, de uma intervenção no universo das línguas. o que Louis-Jean Calves chamaria de planejamento in vitro, porque, na realidade, a seleção ou a escolha nunca é um produto da variedade que vai servir de base para a elaboração do padrão, nunca é propriamente uma escolha racional. costuma ser um lento processo histórico de decantação de variantes que tem a ver normalmente com as variedades de prestígio historicamente em línguas que têm uma tradição paronizadora longa, como português ou espanhol, seriam aquelas variedades de prestígio constituídas nas cortes reais. normalmente não há propriamente um processo racional de escolha. Isso pode ser dado em algumas línguas minoritárias, como digo, aconteceu, por exemplo, com a eusquera, que no século XIX o desejo de padronizar levou a elaborar uma norma padrão chamada eusquera batua tomando de caráter interdialetal, tomando variantes de diversos dialetos da língua. Um trabalho feito em laboratório, feito por especialistas, por linguistas e depois proposto à sociedade que depois ao longo do tempo vai se apropriando dessa proposta normativa. mas o processo histórico costuma ser mais complexo e costuma ser como digo, um processo de decantação de variâncias. Por outro lado, a modernização ou ampliação funcional costuma ser também anterior à codificação. Línguas como o português, por exemplo, já tinha escrita em diversos gêneros e, portanto, já tinha criado recursos discursivos, textuais, muito antes de ser gramatizada, muito antes de passar por esse processo de codificação que aconteceu só no século XVI, com a primeira gramática, a gramática de Oliveira em 1500. e uma outra questão a ser levada em consideração é que o processo de padronização sempre está longe de ser uma questão técnica, embora envolva obviamente uma expertise na elaboração sobretudo desses instrumentos, a ortografia, a gramática e o dicionário e, na realidade, o processo é sempre um processo polêmico, porque são processos que significam o controle fazer a norma, esse modelo virtual, que é um modelo de correção que vai servir de guia para o comportamento linguístico da comunidade, é um ato de poder, exige autoridade, exige uma certa legitimidade por parte dos agentes que vão empreender esse trabalho e isso implica na existência de polêmicas e disputas por essa legitimidade entre agentes e essas polêmicas, essas disputas não acabam quando a língua, quando já existe uma norma padrão constituída, quando o produto está acabado. Por isso, porque não é uma questão técnica, porque é polêmica e envolve conflito e porque para entender como funciona a padronização é preciso prestar atenção aos jogos de forças entre agências sociais, às instituições que entram na disputa pelo padrão e porque há sempre uma relação tensa entre as normas práticas de prestígio, as variantes de prestígio social e esse padrão construído. Por tudo isso, eu prefiro falar em dinâmicas normativas para entender o processo de construção do padrão, entendendo que não é uma questão técnica e que para entender qual a dinâmica normativa de uma determinada língua num contexto social concreto é preciso ver quais são os agentes as instituições que intervêm no processo de onde elas tiram a sua autoridade e legitimidade e qual é a relação entre essa norma construída e as variedades de prestígio e quais são as ideologias que acabam sendo mobilizadas para justificar essa operação e as opções normativas concretas. Desse ponto de vista fica claro enfim pelo menos fica claro para mim que diferentes línguas em diferentes momentos históricos e em diferentes condições sociais desenvolvem dinâmicas normativas particulares também diferentes e penso que na comparação entre essas dinâmicas a gente pode aprender bastante sobre como se constitui esse produto social que é a norma padrão. Por outro lado é importante também para entender como funcionam as dinâmicas normativas é importante entender como se dá historicamente a constituição dos espaços linguísticos e como a própria padronização ou as políticas normativas elas têm uma influência muito grande na delimitação tanto das línguas e portanto dos espaços linguísticos. em certa medida o reconhecimento de espaços linguísticos hoje transnacionais ou internacionais agrupados no nome de fonias uma anglofonia uma anglofronia francofonia arabofonia ou hispanofonia ou hispanismo ou hispanidade ou lusofonia enfim esses espaços internacionais o reconhecimento desses espaços tem a ver com com a capacidade que uma norma linguística uma norma padrão ou uma determinada política normativa tem para gerar lealdade linguística entre os falantes que se identificam com essa norma e portanto se consideram falantes dessa língua e de que maneira as diversas dinâmicas normativas contribuem para criar uma noção de comunidade linguística claro hoje línguas que estão muito muito estendidas elas desenvolvem dinâmicas peculiares de relação entre as variedades de prestígio locais e essa norma padrão constituída hoje falamos em pluricentrismo para dar conta dessa realidade de línguas muito estendidas que tem na realidade diferentes centros normativos mas o pluricentrismo é diferente funciona de maneira diferente em diversos espaços linguísticos e não dá para entender para definir ou tentar descrever nenhuma situação pluricêntrica se a gente não prestar atenção às polêmicas políticas em torno das dinâmicas normativas e sobretudo a relação entre as variedades de prestígio e a norma padrão constituída por exemplo no caso do espanhol o caso que melhor conheço faz parte da minha pesquisa a comparação entre o caso da língua espanhola e a língua portuguesa no caso do espanhol historicamente se constituiu uma situação de pluricentrismo normativo com grandes centros normativos na América hispânica que foi historicamente um paralelo com uma política centralizadora espanhola normativa do padrão com uma instituição que é a Real Academia da Língua Espanhola que tem uma certa legitimidade histórica reconhecida pelos falantes de todo o universo hispânico e que em diversos momentos históricos foi dependendo das suas possibilidades foi desenvolvendo políticas para esse espaço linguístico transnacional a partir dos anos 90 por exemplo a Academia Espanhola propõe uma política que ela chama de panhispânica ou de unidade na diversidade que afrouxa um pouco as rédeas do controle normativo reconhecendo variantes próprias desses outros centros normativos mas tentando manter o controle na realidade na elaboração de instrumentos linguísticos padronizadores globais panhispánicos que englobariam supostamente as variantes desses outros centros normativos e essa tensão entre um pluricentrismo avant la letra um pluricentrismo em que diversos centros normativos façam as suas propostas padronizadoras tenham seus próprios instrumentos padronizadores e uma espécie de pluricentrismo controlado com um centro mais poderoso que os outros na Espanha o que Hamel chama um pluricentrismo piramidal essa tensão entre esses dois modelos constitui digamos hoje a dinâmica é um dos elementos importantes da dinâmica normativa do espanhol no caso do português essa dinâmica é diferente entre outras coisas porque não existe esse centro normativo não existe nenhuma instituição normativa no mundo lusófono que tenha a mesma autoridade ou legitimidade da academia espanhola e que implemente políticas padronizadoras como faz a academia espanhola na realidade a tradição normativa a norma do português a norma padrão ela responde a uma tradição que tem a sua origem em Portugal e que se manifesta através de instrumentos normativos de gramáticas e dicionários de tipo autoral isso faz com que a norma padrão seja como diz também Faraco como um peixe ensaboado seja muito mais pouco apreensível a norma padrão do português isso tem dado lugar aqui no Brasil sobretudo ao desenvolvimento de posições padronizadoras muito restritivas em alguns casos baseadas em ilusões sobre o que seria esse modelo padrão que ninguém sabe onde está e que Faraco chama de norma curta são modelos de padronizadores muito restritivos que condenam práticas linguísticas habituais mesmo entre a população mais letrada de alguma maneira o conflito normativo no Brasil onde há um evidente centro normativo no mundo de língua portuguesa o conflito normativo brasileiro na realidade tem duas dimensões por um lado é um conflito nas próprias normas práticas de uso é um conflito que diz respeito às diferenças nos usos linguísticos entre classes sociais e que deu lugar a uma situação de polarização sociolinguística como disse o Dante Luquezzi por causa da enorme clivagem social do abismo da diferença social existente no Brasil da enorme desigualdade social entre as normas estigmatizadas entre as variantes estigmatizadas e as variantes de prestígio mas esse conflito social ele está unido está relacionado com outro conflito que seria um conflito já no eixo talvez nacional que é entre essa tradição padronizadora lusitana que impõe um modelo avalado pela tradição um modelo que corresponde mais às variedades faladas em Portugal e a dificuldade de constituição de um padrão brasileiro que atenda que responda que tome como base as variantes de prestígio usadas realmente no Brasil então são dois conflitos que estão relacionados possivelmente a insistência de certas elites brasileiras num modelo de língua padrão muito distante das falas dos usos reais dos brasileiros tem também uma funcionalidade política para eles no sentido de que quanto mais distante e como vemos mais inapreensível esse modelo de norma padrão melhor ele cumpre a sua função discriminadora e de exclusão social das amplas das maiorias das maiorias sociais do país enfim com esta última consideração terminamos então a nossa quarta aula a penúltima e a próxima será a última falaremos sobre ideologias linguísticas e sobre ativismo linguístico a gente se encontra lá tchau